Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Sharp Aquos S2, um celular que vem com um design bem interessante. Mas então, bora para o vídeo. O Aquos S2 é fabricado pela Sharp e roda o Android 7.1. Ele vai ser lançado dia 30 de junho de 2017 e o link da pré-venda está aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 2040x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass não foi especificada mas provavelmente é a proteção Gorilla Glass 4 e o PPI é 420. Seu processador é Snapdragon 630 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 2.2 e 4 de 1.8 GHz. A GPU é a Adreno 508. Suas câmeras, a traseira é fabricada pela Sony e a frontal não foi divulgada. A traseira possui 3 megapixels, como o auxiliar de 8, e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1333 MHz, memória interna 64GB expansível até 256. Sua conectividade possui baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD. Bluetooth 4.2 possui o NFC, Wi-Fi, ABGNAC em 2.4 e 5 GHz. GPS, AGPS e GLONASS. 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.020 mAh, fabricada pela Sharp com entrada de energia de 5V 2A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, branco, azul e verde e um peso de 140g. Chegamos então na parte do valor, pros e contras. Ele está sendo encontrado aí na casa dos R$ 740,00 no link na descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro prof ficou na sua tela, tem proteção, FHD, eu achei o design interessante, mas eu não levo em consideração o design porque é uma coisa mais pessoal. Mas esse lance de não ter um notch e sim esse espaço só para a câmera ficou interessante. Seu processador Snapdragon 630 equipa alguns celulares que nós conhecemos por aqui, como o Zenfone 4 na sua versão claro com 630. E ele possui 4GB de RAM, o que aliado com 630 e 4GB de RAM, te garante uma boa usabilidade durante o dia a dia e também te garante rodar alguns jogos. Sua câmera traseira fabricada pela Sony. Abre o Google aí e coloque Sony IMX362, você vai ver as imagens captadas por esse sensor, elas preservam bastante os detalhes e as cores. Sua gravação também é rica em detalhes mesmo quando ele não tá gravando em 4K, quando tá gravando a 1080p a 60fps. E sua câmera frontal é muito boa também, pelas imagens que eu vi não dá pra saber qual o sensor que é, mas ele não tem aquele lag que geralmente tem nas câmeras frontais de celulares chineses. E vale lembrar também que esse celular tem o NFC, coisa que muita gente tá procurando agora, que bancos no Brasil começaram a usar finalmente. Como por exemplo Itaú, tá usando o Samsung Pay por enquanto, não sabemos quando ele vai usar o Android Pay. Mas quando ele começar a usar, seu celular já tem NFC, você já vai conseguir substituir o seu cartão de crédito pelo seu celular. E o conto é que ele não tem entrada de fone de ouvido. Mas me diz aí, você compraria o Sharp Acus S2? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Sharp Acus S2, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tirei dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.